Olá amigos, bom dia mais uma vez, sejam bem-vindos a esse momento, que Deus possa abençoar a todos vocês e que a gente possa aprender lições importantes hoje através da história da René Mobley, que escreve lá dos Estados Unidos. A René lembra de, ainda assim ó, como se fosse ontem, ela pequena, tipo lá uns oito anos de idade, discutindo com o pai dela sobre como arrumar a cama. Aí, e ela vem contando, o pai dela não era militar, mas parecia um militar, né? Era a pessoa mais militar que ela conhecia. Primeiro porque o pai diz o seguinte, você tem que tirar tudo da cama, entendeu? E depois você vai colocando, vai puxando, dobrando bem firme, sabe? Porque na hora que terminasse tudo, ele assim ó, ele pegava uma moeda e soltava na cama aquela moeda e aquela moeda tinha que pular naquele colchão bem arrumadinho. Gente, ela, tudo bem, mas ela tinha uma ideia diferente e ela queria mostrar para o pai dela. Não tinha problema nenhum de uma moeda se transformar ali numa ginasta, a cama num trampolim, mas tinha um jeito de arrumar a cama diferente que dava certo. Em vez de arrumar todos os lençóis, ou melhor, tirar todos os lençóis e cobertas, ela apenas puxava tudo com muita força, enfiava a mão aqui e ali, puxava para cá, dobrava ali e pronto. E ficava arrumado, jogava a moedinha e a moedinha ficava do mesmo jeito, como uma bola. E ela fez isso para o pai, ficou tão orgulhosa como qualquer criança de oito anos poderia ficar, mas no meio daquela celebração toda, ela viu o pai olhando para ela assim, muito preocupado, confuso com o que ele estava vendo e ele disse alguma coisa para ela que mudou o resto da vida para René. E ele falou o seguinte, René, arrumar a cama não tem que ver com o acabamento e sim com o processo. Que interessante! Isso é mais ou menos como aquela coisa assim, os fins não justificam os meios, você precisa ter os meios certos também. O processo certo é importante. E lembra, a rainha Esther compreendeu sobre essa questão do processo. Quando a vida do seu povo estava por um fio, ela foi bem direitinho em cima do processo. Ela não foi direto para o rei já pedir ajuda não, em vez disso ela orou, jejuou por três dias, vestiu suas melhores vestes reais e se apresentou diante do rei. O rei ficou ali, maravilhado com ela, falou assim, olha, o que você quiser, metade do reino eu dou para você. Ah, mas ela não se apressou para pedir a cabeça de Amã, que era o inimigo naquele momento, não. Ela convidou o rei e o Amã para um banquete. Esther entendia a cultura daquele local e sabia que seria muito ofensivo ela chegar já entrando, sabe, no cerne da questão. Porque ali naquela cultura, eles fazem alguns rodeios primeiro, eles conversam sobre muitas coisas, família, clima, enfim, os assuntos atuais para depois entrar no tema. Ela sabia que seria rude perguntar de uma forma aberta aquilo que ela queria. Sabe, Deus salvou não só Esther, mas todo o seu povo, porque ela seguiu o processo correto. Alguns de nós podem se identificar com essa expressão, né, olha, eu quero isso para agora e rápido. Mas quando a gente é tentado a ser impaciente dessa maneira, a gente precisa se lembrar que todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que as partes do processo são importantes sim. E não apenas quando a gente chega no final. Que Deus abençoe você, que você se lembre que Deus não vê como o homem vê, mas o Senhor vê de uma forma diferente as coisas. Então, pense no processo, tá bom? Ótimo dia! Até amanhã! Tchau!